Meu nome é Thales, sou de Curitiba, Paraná. Estou concluindo o curso do Daime de Guarda, nesse domingo, curso com o médico. Foi muito bom esses nove dias, chegou pra caramba, principalmente na lei da atração, que eu gosto bastante, está funcionando muito mais. Agora, depois, com essa finalização, pagando uma mensalidade de R$10 por mês, apenas isso, estarei recebendo gratuitamente um litro da iguássica daqui, através da nossa senhora da Conceição. Quem estiver interessado em fazer o curso, ele é muito bom. No começo, você te pega, você pensa que, nossa, não vou aguentar, mas quando você sai daqui, é uma outra realidade, muda, realmente, já estou sentindo a diferença. E é só, pois amor, é acontecido, que seja mais feliz. Obrigado.